o concurso prefeitura de feira de santana é isso mesmo pessoal foi escolhida ontem a banca tudo certinho que a banca a banca será a e bfc isso mesmo aqui fez aí 2017 e 2019 concurso da polícia militar da bahia concurso da polícia civil da bahia certo e aí vai fazer agora prefeitura de salva de de feira de santana fica aí pessoal até o final do vídeo para vocês entenderem tá bom a licitação saiu eles ganhou por dispensa de licitação o contrato saiu por 2 milhões 116 mil reais aí certo um pouco mais que isso aí e aí pessoal quais são as carreiras que vão ter com as suas carreiras que vai agregar será que vai ter para as carreiras é da segurança pública vou tá falando aqui pra vocês agora nesse vídeo tá bom quais são as carreiras que vão ter mas antes disso como sempre curte comenta e compartilha se inscreve no canal ativa o sininho para nova notificação de vídeos futuros comenta bastante suas dúvidas suas opiniões se você vai fazer esse concurso comenta aí certo se você já está estudando ao tempo esse concurso da prefeitura de feira de santana comenta aí você que é de feira de santana e de essências comenta aí também tá bom as carreiras que abrangem aí tá as carreiras da administração as carreiras fiscais certo daí da prefeitura de feira de santana a carreira de da saúde também enfermagem médico a carreira da das fiscais né já falei certo a carreira da educação professores também e também abrange as carreiras da segurança pública aí com as carreiras da segurança pública de município guarda municipal e agente de trânsito só essa daqui são duas de algumas certo mas as principais que sempre quando tem concurso editais que sai guarda municipal e agente de trânsito quantas vagas são aí são 582 vagas tá bom pessoal 582 vagas então se é fica ligado certo que já saiu a banca pelos próximos meses pode estar saindo edital aí não tem como afirmar quando sai edital pode ser amanhã também pode ser como daqui até o final do ano mas coloco no sai a banca sai um mês depois no máximo dois meses no máximo sai logo o edital tá bom igual a polícia penal da bahia aí certo já tem vai fazer um mês que saiu a banca vai fazer aí três semanas que saiu a banca daqui a menos de um mês deve sair edital certo pessoal é importante continuar a preparação tá todos já conhece a ibfc vocês que fizeram curso da pm o curso a polícia civil sabe como é ibfc já estudou para ibfc tá bom não tem segredo questões 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 para cima letra de lei bfc letra de lei a lei seca certo lê a lei seca lê a lei seca o constitucional ali está e continuar fazendo questões é o edital tópico por tópico faz questões de tópico por tópico certo questões lá no que concurso ou não tem que não tem que concurso tópico por tópico tá no canal tem eu te ensinando como é que eu faço como é que estudo por questões tá bom tamo junto sai para a guarda municipal vai sair para a gente de trânsito se os dois foram num horário diferente até o mesmo vou fazer vou fazer essa prova aí tá é o mesmo vou fazer e é isso tamo junto valeu pessoal comenta compartilha se inscreve no canal você que não é inscrito tamo junto valeu